Bom, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então deixa muito like aqui embaixo e se inscreve no canal, porque é muito importante, sério Se você fizer isso, eu vou ficar muito feliz com você E quem? E vou responder você aqui nos comentários também, galera, entendeu? Deixa muito like aqui embaixo, ó Olhem pros meus quatro olhos, ó O da mão e os dois do rosto, ó Agora vocês vão cair em um super genjucho Que vocês vão ter que comentar e deixar o like aí embaixo Genjucho do xaruto Eu sei que vocês caíram no genjucho Então deixa o like, se inscreve no canal e manda esse vídeo pra dois amigos, beleza? E, galerinha, hoje às sete horas saiu uma série nova Então, por favor, corre aí no canal e confere, beleza? Que a série tá muito especial mesmo Eu gostei muito de fazer ela E eu espero que vocês curtam demais aquela série, beleza? Então, meu, passem lá e confiram o vídeo, beleza? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo que tá bastante legal Falhou! Ai, meu Deus do céu Tem que levantar, né? Eu esqueço Ai, meu Deus do céu Que canseira Parece que esse olho tá pedindo muito mais, sabe? Do meu chakra Ai, meu Deus do céu Ah, bom dia, flor do dia Bom dia, vovô Ah, bom dia, só Por quê? Por quê? É, por que que você tá assim? Por que eu tô assim? É, nossa, tá estranho hoje O que foi? Como assim? Você não pensa? Como assim? Claro que eu penso Tô pensando agora em lá tomar café da manhã Você não tá arrependindo ainda? Arrependido? O que você fez ontem? O que eu fiz? Me desobedeceu Ah, tá Agora eu chequei Agora eu entendi Você tá falando do olho? É Ah, aquela produção de mim arrependi Você tinha colocado o olho? Uhum Claro que não O que foi? É errado isso Sábio, você tem que aprender a obedecer as pessoas Ai, eu sei que é errado Ai, meu Deus do céu Mas não precisa brigar também Eu não vou te treinar Tchau Não, não, não Volta aqui, volta aqui Volta aqui Vovô Vovô Você vai me treinar sim? Então tem que pedir desculpa primeiro Ah, sério isso? Lógico Você fez errado e ainda quer que eu te treine? Ah, meu Deus Desculpa Fala de novo mais alto Sorry Ai, sorry Aqui, sorry o quê? Ai, meu Deus, Taroto Eu não acredito nisso Eu... Ah Você sabe que pra mim é difícil pedir desculpa Ainda mais quando eu não tô errado Você não tá errado? Claro que não Olha a coisa Você desobedeceu eu E desobedeceu seu pai também Com certeza eu não queria isso Ah O meu pai não falou nada Inclusive Hoje eu ouvi uma conversinha mais cedo Entre você e ele E alguém Com os olhos especiais Ai Tava falhando O mal de mim Eu não falei O mal de você Só falei que você não poderia ser Hokage Por que eu não poderia ser Hokage? Você sabe que Você não tem maturidade pra ser Hokage Você não consegue obedecer Nem uma simples ordem De não colocar um olho perigoso em você Mas aí que tá Se eu fosse Hokage Eu não ia precisar pra obedecer ordem Eu ia dar as ordens Ah Então você é a ordem Você acha que você pode mandar em tudo Você sabe que eu vou falar com meu pai Sobre esse negócio de eu virar Hokage, né? Fala Eu já falei pra ele que não adianta Não vai pra botar você Senão vai ser o fim da vila Você sabe que eu tenho umas habilidades especiais nos olhos, né? Ah Então você quer controlar os outros? Não Não tô falando que eu ia virar Hokage Assim, sabe? Saruto Eu tô te falando Se você começar a ficar assim Você vai virar inimigo da vila e de todos Ah Você tá falando que eu vou ser um Um Ninja renegado? Vai Tá bom Vira renegado agora Falhou Saruto Ah Olha as coisas que você tá falando pra mim Mas olha as coisas que você tá falando pra mim Ah Você acha que eu tô errado? Sim Você não quer obedecer ninguém E você acha que Que isso é certo? Tá bom Vamos fazer um acordo aqui então O que? Se eu começar a obedecer Você deixa eu virar Hokage? Criança, sim Ai meu Deus do céu Como você Sabe que você tem que Sabe que virar Hokage não é simples, né? Por que não? Você acha que O que você acha quando virar Hokage? O que você acha que tu pode fazer? Ah Sei lá Eu nunca vi um dia de trabalho do meu pai Pra ver como que é Você não ia aguentar um dia Tá falando que eu sou fraco? Não é de fraco Mas sim que você tem que tomar decisões Você tem que ler o dia inteiro Você tem que Falar com outras pessoas Você tem que saber lidar com o povo E você não pode ficar Bravo, entendeu? Então eu consigo muito fazer isso Eu ia fazer melhor que todos os outros Kags Você tem paciência? Claro que eu tenho Então vamos treinar depois da manhã Tá, mas agora eu vou virar um ninja renegado mesmo Saruto Ai eu vou dar uma volta por aí Não vou treinar mais hoje não Tá vendo como você não tem paciência das coisas? Ó que eu vou virar um ninja renegado mesmo, hein? Tu para com isso Você duvida? Tu não vai virar ninja renegado nenhum Você duvida? Se eu falar duvida Você vai querer fazer besteira Ele vai ser culpa minha E seu pai vai me culpar Tá, eu vou andar por aí sozinho Tchau, vovô Se você fizer qualquer coisa Eu vou te prender, entendeu? Isso é uma ameaça? É Tchau, vovô Tchau Não posso nem virar Hokage Não posso fazer nada Nossa senhora Você vai ver se não vou virar Ele me irrita, tenhora Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu, viu? Ai, ai Ele acha mesmo que o vilão não me vira negado Oi Nossa, eu vi Você Você é o Saruto, não é? Eu sou Você me conhece? Ah, eu já vi várias histórias sobre você Ah Histórias sobre mim? É Ai meu Deus do céu É sério que eu tô tão famoso assim na vila? Ai, me diz uma coisa Você e seu avô brigam muito, hein? Ai, nem me falha Ele é muito chato Sabe por que ele tá bravo comigo? Ah Ai, ele acha que eu não posso ser Hokage Eu não posso ser Hokage Você não acha que eu seria um ótimo Hokage? Ah Ai, me diz uma coisa Você não é muito pequeno Pra todo trabalho Tem que ler, todas aquelas coisas É melhor tu brincar agora? Não Não tô falando isso pra Não tô falando isso pra te Te deixar triste Alguma coisa Mas é porque é um trabalho muito árduo E aproveita a sua infância Ai, mas eu Já aproveitei a minha infância Na verdade não Eu sempre quis ser um ninja Eu vou ser o maior ninja desse mundo Agora Você não tem medo de enfrentar ele? Eu ouvi falar que também Ele enfrentou o Naruto O meu avô? É Eu tenho medo de enfrentar ele Porque ele já enfrentou o meu outro avô? É Claro que não Já eu tenho medo de enfrentar o meu avô? Claro que não Eu acho que ele é uma luta muito incrível Se você não sabe Eu sou muito forte, tá bom? Você é forte? Eu ouvi Porque seus olhos são muito bonitos Meus olhos? Tem um olho aqui em específico Olhando Eu já ouvi ele em algum lugar Não, você não viu em nenhum lugar não Um livro antigo? Não Eu lembro Não, você não viu esse olho Ai meu Deus do céu Não pode que as pessoas vejam esse olho É um olho normal É porque eu tomei um soco aqui no olho É por causa disso que ele tá roxo Não é nenhum olho especial não, tá bom? Tem certeza Porque eu já vi Eu já vi Eu ouvi algumas coisas sobre ele O que que você viu? Ai meu Deus do céu Você quer saber? Eu não sei o que lá Mas eu vi com vários dojudos ao mesmo tempo Ai meu Deus Como que essa menina sabe? Não Isso daí É que eu tomei um soco mesmo Você tomou um soco? É É que eu sou muito fraco, sabe? Aí eu tomei um socão no olho E aí doeu muito, sabe? Foi isso Eu comei uma briga na escola Eu acho que você tá mentindo pra mim Por que eu teria mentindo pra você? Porque é igualzinho do jeito que eu vi Isso não tem nada a ver O olho roxo é assim, ó Ai eu não posso falar pra ela Que é o olho que ela tá O que eu faço agora? Ei Cadê você? Oi, tô aqui Ah tá É um soco mesmo que eu tomei, tá bom? Agora eu vou embora, tá bom? Tá bom? Posso te acompanhar? Me acompanhar? É Por que você gostaria de me acompanhar? Ah, eu achei você legal Meio bravo, mas legal Sério isso? É Mas... Tá Eu não sei pra onde eu vou, na verdade Por que? Você vai pra onde? O que você tá querendo fazer? Sei lá Só saí de casa pra irritar meu avô Só fui dar uma volta mesmo Mas vamos lá, então Ai, vamos lá, vai E não fica olhando pro meu olho Tá bom? Ah, tá Eu juro que eu não vou olhar pro seu olho diferente O meu olho não é diferente Você não vai me enganar não, Saruta Eu conheço isso aí Pera Você conhece sobre Dojutsu, então? Ah, eu só li um livro Você leu um livro E como que você sabe que é três Dojutsu? Ah, é porque no livro falava sobre os Dojutsu? Ah, isso tá me cheirando alguma coisa Eu tô de olho em você, mas vamos Você vai desconfiar de uma pequena garota? Ah, tá Tudo bem Vamos lá, então Vamos aí Essa menina tá muito esquisita